Agora eu só faço frango assim, fica uma delícia. Você quer aprender a fazer essa delícia? Então vamos comigo! Então pessoal, pra fazer aquele frango delicioso, eu vou começar aqui picando o meu frango em cubinhos pequenos, tá? Eu utilizei aqui dois peitos de frango, mas você pode utilizar a quantidade que você preferir, tá bom? Em seguida eu vou adicionar o suco de um limão, tá? É a critério também ficar a seu gosto, tá? E vou colocar aqui duas colherzinhas rasas, daquelas colherzinhas pequenininhas de sal, mas também fica a seu critério, tá bom? E vou reservar esse frango de 10 a 15 minutos mais ou menos, tá? Vou dar uma mexida aqui e vou deixar ele reservadinho. Depois que passar esse tempo, a gente vai levar pra frigideira, vou colocar um pouco de azeite aqui e vamos dar uma selada nesse frango antes de levar ele pro forno, tá? Eu prefiro dar uma selada antes nele, pra não ficar com aquele aspecto de frango cru, tá bom? Tem gente que não faz isso, tá? Que leva diretamente pro forno junto com o molho, mas eu prefiro selar antes, tá gente? Vou deixar uns minutinhos. Aqui já passou uns minutinhos, eu já selei o meu frango, tá bem seladinho. E agora a gente vai reservar ele aqui, bonitinho. E vamos preparar o nosso molho, tá? Agora, em uma bacia, eu vou quebrar dois ovos, tá? E vou colocar mais um pouquinho de sal também, um pouquinho, tá gente? Porque a gente já colocou no frango, tá? Então, só uma colherzinha a duas bem rasa. E vou colocar também um pouquinho de açafrão. Lembrando que os temperos são a gosto, você pode colocar o tempero que você preferir, tá gente? Vou adicionar também meia colherzinha de pimenta do reino. E gosto de adicionar também alho. Eu vou adicionar duas colherzinhas de alho que eu já compro pronto. Quem quiser também pode triturar o alho na hora e colocar o alho fresquinho. Eu gosto de usar esse daqui, tá gente? Também é muito bom. Eu uso muito esse aqui. É mais prático, né gente? Vou dar uma mexida nesses ovos com esses temperos pra misturar bem. Em seguida, vou adicionar creme de leite, 150 gramas, gente. É mais ou menos, quase uma caixinha, né? Só que vai sobrar um pouquinho. Tá? E vamos misturar novamente. Deixar bem misturadinho, tá? Então, gente, agora eu vou pegar aquele franguinho que tava reservado, que já foi selado, né, antes. E vou passar aqui pra minha forma, tá? Eu vou espalhar bem espalhadinho pra gente poder jogar aquele molhinho em cima, tá? Enquanto eu tô espalhando aqui, coloca aqui nos comentários da onde você tá me assistindo. Eu queria muito saber, tá gente? Eu gosto muito de saber da onde vocês me assistem, tá? Então aqui, ó, eu vou dar mais uma misturada e vamos jogar esse delicioso molho bem saboroso, cheiroso, gente. E vou jogar aqui por cima desse franguinho que também tá, ó, delícia, tá? Vamos jogar tudo aqui em cima e deixar bem espalhadinho, tá gente? Pronto, gente, aqui eu já espalhei bem. Agora eu vou colocar umas rodelinhas de tomate por cima. Lembrando que é opcional. E também se você quiser colocar orégano, queijo, fica a seu critério. Usa a imaginação e pode decorar do jeito que você preferir, tá gente? De qualquer forma, fica muito bom. Agora vamos levar pro forno, tá? Então, pessoal, nosso franguinho já ficou pronto. Tá gostoso, tá cheiroso, tá maravilhoso, gente. Se vocês pudessem sentir o cheirinho que eu tô sentindo aqui, vocês iam ficar assim, ó, babando, tá? E eu tô louca pra comer, né? Olha, gente, que maravilha. Isso é divino demais. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando aquele like pra ajudar a gente, tá? Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra receber todas as notificações quando a gente postar receitas, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!